As autoridades alemãs conduziram uma mega-operação de buscas em vários pontos do país para travar um ataque terrorista que estaria iminente. Os raids centraram-se em residências ligadas a suspeitos de origem chechena integrados em núcleos radicais islâmicos, segundo a Procuradoria Alemã. O número de detenções não foi especificado. As intervenções decorreram em Berlim, nos estados de Brandeburgo, Turíngia e Renânia do Norte, Vestfália. Todos os visados têm entre 23 e 28 anos e são suspeitos de terem visitado repetidamente locais estratégicos como uma sinagoga na capital ou centros comerciais, com vista à preparação de um atentado. Desde a investida terrorista no mercado de Natal em Berlim, em 2016, que fez 12 mortos, a polícia alemã afirma já ter evitado cerca de uma dezena de potenciais ataques. TEMPORTAÇÃO UM A CONFIRMACIA TEMPORTAÇÃO UM Obrigado.